Fala, boleragem! Tudo bem com vocês? Lucas Aquinari, hoje sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E depois de muito tempo voltei E bom, galera, o que aconteceu com o meu sumiço? Bom, primeiro, eu tava com o celular Samsung Galaxy S4, troquei o que eu gravava e editava os vídeos E acabou dando problema no touch Aí, eu troquei pro Galaxy Win Aí depois, do Galaxy Win, foi pro... foi o Galaxy Win Aí, era uma porcaria a câmera A câmera era muito fraca, era muito ruim E na hora de postar o vídeo, voltava pra tela lá inicial E outra coisa, galera, faltam poucos inscritos pra gente chegar a 1K, galera É mesmo, se inscrevam no canal pra gente chegar o mais rápido possível a 1K Muito importante Vocês... é... Clicarem no like, se inscreverem E quem tá chegando agora, se inscrever e ativar o sininho E é isso... e bom, galera Também divulgação dos meus... dos canais aí Parceiros aí, primeiro do canal Reberg Filmes Link na descrição O... 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 o amigo, ele faz... é... Ele faz vídeo de gameplays Games... é... games... filmes Curta... é... faz curta-metragem Faz muitas coisas O próximo canal é o canal Retardados Profissionais Também o link vai estar aqui na descrição Para vocês se inscreverem Bom, o canal dele é muito bom Também do... do amigo, né Do canal Retardados Profissionais Que é muito bom Tem vários vídeos Vídeos de grau Vídeos daqueles... manobra lá de bicicleta Vídeos de... É... vídeo de tudo Ele grava tudo Tudo que você imaginar vai estar no canal dele Também uma trollagem muito engraçada Que vai estar... Eu não vou falar Vocês vão ter que ir lá no canal do amigo Se inscrever Ativar o sininho E ir lá correr na... pra ver a trollagem E é isso... deixa seu like, se inscreva no canal E outra coisa É... vai ter 2, 3 vídeos por semana Eu irei voltar E é isso... valeu Valeu E aí... E aí... E aí...